Olha o pintinho, é pintinho não é assim? Uhum Olha o pintinho aí ó Olha o pintinho, eita nois É grandão ou não? Tá com o papo cheio já ou não? Tá vazio né? Não é Pessoa cinza Olha o frangão, o frangão ali é grande não? É mesmo Tá louco? Tem um monte lá pendurado Você pega o bichinho aí? Oi Ih Vai tirar foto Peguei aqui o bichinho Cerdinho né né Hein? Cerdinho aí Lá em casa tem passarinho Lá os cachecinhos É pegou na mão passarinho É boa Ó Tá filmando você mesmo É É né? Soltar aqui ó Soltar aqui ó Ai Chega aí Chega, chega, chega Chega, chega Ó Fica por lá O galho Cerdinho pra cá Ali é ruim Ali é ruim É muito maior que a família lá O céu Cerdinho Só que ele aqui ó É ruim Tadinho Tadinho Eu não macho isso não Não vou matar não Ah não vai matar o que? Vou matar Tadinho Ó Aqui ó Tá o pintinho Ó Tadinho Agora vê que passa aí É louco Por favor Tá no salinho do guerreiro Tá quietinho ó De gosto agora né É Tadinho 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 Eu tô cansado rear Olha que belezinha, ele tá gostando de mim, ó. Belezinha, hein, cara? Bom, vocês podem ver aqui, ó, bastante montanha, um bananal aqui, ó, pé de banana, lá pra frente lá, tem umas montanhas. A montanha grande lá. Cadê ele, Beto? Foi pra lá. Oi. Oi. Olha o pintinho aqui, ó. Olha o pintinho. Coloca a mão no pintinho, coloca. Ó. Coloca a mão aqui na bunda, gente. Coloca a mão aqui na bunda. Que medo. Coloca a pé, pega o rabinho. Isso, ó. Coloca a mão no pintinho aí. Pode fumar ele, você? Pode fumar ele. Olha lá. Não, não, não. Coloca a mão no pintinho, coloca. Coloca a mão no pintinho. Coloca a mão no pintinho. Olha lá, que belezinha. É, Cacá. 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 É sério. Tô livre pra ele. Eu vou fazer dele. Aí, 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 aí. Tchau.